Oi, Lini, oi! Ah, eu não tenho esse fôlego nem fudeiro! Aqui em cima tá uma ventania violenta, vocês viram? Vou te falar! Vocês falaram pra mim que você não tem fôlego, eu falei pra tua produção, falou assim, se eu tivesse feito tantos shows que você fez dançando... Segura esse chifre aqui, que o meu já tá pesado demais! Deixa a menina cantar, vai... Não, eu preciso cantar agora! Ah, não! Subiu que vai ter que cantar! Ah, Maria, nós tava ali já pra ir embora, falei, vamos ver um poetinho do show! Bora cantar o que vocês querem cantar? Comadão, vamos cantar o comadão! Comadão! O que você vai puxar aí? Vamos atrapalhar o show não, vamos seguir! Ahn... Convite de casamento! Pode ser! Do comecinho pra eles! Que tom vocês fazem? Vamos embora, bora! Vamos fazer junto! Original! O tom, original? Original! Pode ser original! A chai de lanche? Não! Não tá a chai de lanche? Não! Os dias todo! Vocês começam! Vou ficar olhando aqui! Nunca achei que eu ia cantar que você não é Cristiano! Nem nós que não é Cristiano! Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão! Eu ouvi se aconchegar em outros braços! E saí voltando os passos, me sentindo tão sozinho! O gosto do sabor é o marado do ciúme! A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho! O tempo passou! O tempo passou e eu sofri calado! O tempo passou e eu sofri calado! Não deu pra tirar ela do pensamento! Eu ia dizer que estava apaixonado! Recebi o convite do seu casamento! Com letras dourada no papel bonito! Chorei de emoção quando acabei de ler! No cantinho lá do escuro peço! Ela disse, meu amor, eu confesso! Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você! Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você! Eu quero me enviando de alma! Página de Amigos! Misericórdia! Ah, então eu já tava bendo! Agora não sei nem como é que eu compro a isso! Ela vindo ataminando... Tudo entre eu e ela... E disse que encontrou oito pessoas! E ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender e encarar Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu os beijos e abraços e pra machucar Ainda brigou comigo Fia da puta, né? E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos São vocês do Dinastinho É que eu posso ser amigo de alguém que eu tenho Se ainda existe aqui comigo tudo dela Eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Tá bom E essa aqui, ó Vai cantar, vai cantar Hoje eu vim te procurar Hoje eu vim te procurar Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Te falar do meu amor Que me deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaço O vento tá batendo Porque eu saio assim Na minha vida Tirou o lençol do andar É o ventilador É o ventilador, tá socando Não tem saída Por quê? Por quê? Diga Diga Se o cabelo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Diga Se o amor que te proponho É fogo pra te convencer Tá bom Obrigado, Londrina Desculpa atrapalhar o show Eu adoro Seu último beijo Eu nunca mais fechei a porta Desde que saí Eu nunca mais fechei Meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você Esse vazio Eu choro Sai desse vento lá Do capítulo Choro Eu choro A noite chega e traz ao mundo Seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volta a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Hora No meu destino Há senhor e vento Levanto na massa Sigo meu instinto Olho azul na água Com sede de amor Coração faminto E da mesma janela Para que eu tive E que eu fiquei chorando E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei esperando Agora eu vou me recolher Agora eu tô vendo Não tem segredo do amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro Mais é Tchau Jumar-Castella Foi gerado ser original Ela doa a vida E sei que tenho Só por ela Existir Tchau Obrigado Ana Castela Se vocês soubessem o que acontecia aqui atrás Ai gente, que Deus abençoe muito vocês Obrigada do fundo do meu coração O que é isso? Não precisava não Precisava sim Obrigada do fundo do meu coração Obrigado eu De verdade por vocês fazerem uma Amor em que me pensava Eu não imaginava Te merecer E agora eu sou o dono desse amor Cantar de graça é melhor Eu nem quero saber porquê Eu só trouxe o viver O graço dessa vida Colora Castela Castela É Castela Tchau gente Que Deus abençoe muito vocês Obrigada do fundo do meu coração Oi gente não Vocês não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui atrás não Ó Vou ficar bêbado daqui a pouco também Vou ficar igual ele Brincadeira mãe Pra gente encerrar os modão já que teve muitos Evidências 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 E nessa loucura